A moeda vai fazer com que a violência diminua. E isso vai acontecer, você está prevendo, um Brasil melhor, um Brasil mais seguro. É porque vai ter menos crime violento e vai ter mais crime estatal, não é isso? Mais crime estatal, mais perseguição. É isso que eu falei do início. Democídio. O maior assassino da história da humanidade é o governo, não é isso? Sim. É isso. No século XX morreu uma gente inocente executada por governo do que nas guerras. É a principal causa de morte, exceto a morte não natural. Nem suicídio, nem guerra, nada disso matou mais do que democídio. Quem quiser, tem inclusive, esse é um conceito de Hamel, é um conceito sociológico e tal, tem um livro inclusive no Brasil que é Democídio e Bandidolatria, que faz cálculos estimativas e tal, e tem vários artigos lá que explicam quantas pessoas, qual o percentual da população que é morto por essa política de adoração a bandido e minimalismo penal, né? Isso é um fato. Isso é um fato registrado. O Estado é o maior assassino da história da humanidade. Inclusive no século XX, cada vez mais. E a tendência é que cada vez mais gente seja morta. Aí você diz, ah, o cara não morreu, o Cléreston não morreu pelo Estado. Pois é, vai dizer que o cara que sofreu falsa acusação, foi morto pelo tio, pelo sobrinho, não está sendo morto pelo Estado, está estimulando a falsa acusação de estupro? Pelo amor de Deus, né? Sim, sim. Pois é. Vai diminuir... E ninguém se responsabiliza. É isso. A tendência nas próximas décadas é reduzir o crime privado e aumentar o crime público. Aumentar a corrupção, aumentar os expurgos, aumentar as prisões políticas, aumentar o extermínio de grupos opositores. E a única coisa efetiva que a gente pode fazer em relação a isso é votar com os pés. Você pode cair fora daqui ou você pode simplesmente tirar seu dinheiro daqui. Se você não fizer a merda que eu estou fazendo, se você não estiver fazendo a merda que eu estou fazendo de botar na sua cara publicamente para salvar outras pessoas, você pode ter Bitcoin e viver maravilhosamente. Como quem tem renda e moeda forte em Cuba, na Venezuela, na Argentina, está maravilhoso, está comendo bem, está bebendo bem, dorme com quem quiser, mãe e filha por 5 dólares e o pai dando graças a Deus, beijando seu pé porque você está comendo... Porque a sua família dele não vai passar fome, nem assim, em Cuba, na Venezuela. Pois é. Se você tiver renda e moeda forte, tiver um OPSEC decente, não se doxar como eu estou me doxando aqui, você vai ter uma vida maravilhosa no Brasil se você tiver Bitcoin. Agora, se você não tiver, bicho, rapaz, não espere aposentar. Se você não tem, é mais do que 45, 50 anos. A minha geração não vai aposentar. Então, quem tem menos do que eu, menos ainda. Não vai receber nenhum valor relevante. Imóveis não vão... A tendência... Os imóveis... Nenhum país com a população diminuindo o imóvel nunca valorizou. Isso não acontece. A tendência dos imóveis... O cara não para de construir, não é isso? Os imóveis também vão ser destruídos, porque a única coisa é que não tem como fugir de imposto. Todos os grandes impérios eram baseados em tributação de imóvel. Renda fixa é perda fixa. Não compensa nem metade da muita base monetária que tende a explodir. Ações pior ainda. Nunca houve ações... Nunca houve mercado imobiliário sustentável onde não havia legalidade. Isso aí não tem nem discussão. Com o subsídio de dinheiro público como tem no Brasil, piorou. A bolsa no Brasil perde de ouro, o que não é investimento. Então, imagine bolsa, né? Então, é isso. Não tem muito por onde fugir. Ou você vai ter Bitcoin, ou você vai ter uma família numerosa com filhos dispostos e capazes de lhe sustentar, senão você está no sal. Gente que tem muita grana mesmo, pode ter offshore, pode ter residência em outros países, porra, bom pra caralho, né? Isso é bonitão. Agora, a maioria das pessoas não tem condição. A maioria da galera tem condição de comprar passaporte? Pois é. Passou a PEC ou não passou a PEC da galera? A PEC dessa galera, como é? Autorizando comprar passaporte sem pertença da dânia brasileira? Isso passou ou não? Isso era do interesse do país? Deixar o escravo embora sem pagar imposto? Comprar um passaporte e se picar? É do interesse do Brasil isso? Acho que não. Pois é. E por que passou? Por quê? Porque os políticos defendem o interesse privado deles, não públicos, não é isso? Ele quer que ele e a família dele possam comprar a porra do passaporte e se picar daqui. Ou não? Ou o filho, a mulher, ou a irmã. Tem outra cidadania, se dá uma merda e já está embora. E o político vê o que o povo não está vendo, né? É que ele se antecipa, né? Putin quer que exista Bitcoin? Xi Jinping quer que exista Bitcoin? A elite chinesa, o Mao Tse Tung, a família inteira dele foi assassinada em menos de duas semanas depois que ele morreu. Primo, tio, a porra toda. Ele sabe que se ele cair, a família dele morre, não é isso? Só vai sobreviver quem estiver no exterior com o patrimônio escondido. Os ditadores lá querem que exista Bitcoin? Geddel quer que exista Bitcoin? Ele não deve querer porque ele não entende, mas na hora que ele entende o que é, ele vai querer, não é isso? Mas se ele tivesse Bitcoin, ele não rodava no apartamento. Pois é, que otário, né? O problema é que ainda não compra voto com Bitcoin, ele precisava de dinheiro em cash, né? É. Ainda não compra voto com Bitcoin. É isso, porque não tem essa penetração, né? Sim. É isso. Esse negócio de, ah, Bitcoin é a moeda do bandido e tal, rapaz, não tem nenhuma moeda que seja mais usada para crime do que real, né? Isso é real e dólar, né? Ô, Renatão, falando em Bitcoin mesmo, eu vim olhar aqui como é que está o saldo de Bitcoin. Está bombando, está bombando. Meu irmão, isso é maneiro demais, cara. Aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Duzentos e tantos mil satoshis já. Cadê, cadê, cadê? Como é que eu vejo aqui? História. Olha aqui, rapaziada. Ó, ó, ó. Bitcoin. Plim, plim. Mas é só centavos, né? Mas no total, ó. Olha aqui, cara. Porra, o público teu manja mesmo de Bitcoin. Pô, a galera gostou mesmo, né? Olha aí, Renatão. Não tem pergunta aí, não? Cadê? Eu vou ler, eu vou ler. Vou chegar lá. 80 e poucos dólares, ainda dá para comprar um Cássio de um. Olha a quantidade, cara, ó. Isso aqui quer dizer o quê, cara? Essa rapaziada que te acompanha e escuta o teu pensamento, eles estão estudando, eles estão vendo e todo mundo tem a tua conta lá com o teu dinheirinho. Aqui, ó. 0.04. O cara mandou... Quanto que... É uma moedinha mesmo. E parece a rifa, né? Parece a rifa de um centavo aí. Como é o nome do cara lá da Ronda? Foi o que eu falei. Do mesmo jeito. Ah, aí chegou mais um, ó. Heeeih! Eu pago as crianças com o brinquedo novo, né, cara? Eu sou idiota. Pô, mandou um brinquedo caindo um dólar caindo um dinheiro que ninguém nunca vai saber que você tem ou não. Que maní我. É isso. O esquema lá do cara é da Irlanda. Como é o nome do cara que deu a capacetada lá no kebab no argelino? É Caio. Caio. Caio Benício. É isso. O Caio ficou milionário, pô. O Caio ficou milionário que deu um cacete num vagabundo, não é isso? Nos Estados Unidos, todo vagabundo que é preso e tal é assim que eles chamam lá, e bota o vagabundo pra ficar milionário, rapaz. A questão é que agora vai ser mundial. Você vai poder financiar as pessoas que fazem coisas que você acha bom, sem se doxar, sem se vulnerabilizar, e você vai poder financiar a morte dos caras que você acha filho da puta apostando na morte do cara, né? Falando nesse negócio de financiar a morte de gente e pessoas públicas, você falou, eu vi uma fala tua, que hoje é vantagem você ser uma pessoa pública. O que é? É, hoje é vantagem. Monetiza? Não, então, eu tô aqui no canal, meu canal graças a Deus vai bater 2 milhões amanhã eu não se mando, eu volto, confere aí o número aí. E nós estamos aqui agora com 4 mil pessoas assistindo a gente. Sim. São, depois de 5 horas de podcast, você é uma máquina. E porra nenhuma. Você não dá 1 milhão e 5 mil é nada, porra. Não, mas vamos lá. Nós somos pessoas que tem muita gente que gosta de você, um pouquinho que gosta de mim, e nós estamos aqui cara, é... tendo o benefício de ganhar o tempo dessas pessoas que estão pagando pra admirar a gente e ouvir a gente. Isso aí é um privilégio, uma honra como é que é? Minha honra, né? É isso, né? É. Então, e aí nós temos o privilégio de ter isso no mundo de hoje. Vai chegar lá na frente, isso vai ser prejuízo pra gente? Vai. Várias coisas que eu disse aqui incomodam pessoas, não é isso? Sim. Pessoas apostariam na minha morte? Acho que sim. Pois é. E na minha também, supõe. Se, se... Não, o PT já defende abertamente aí responsabilização do cara, do entrevistador, não é isso? Já tem decisão judicial. Verdade. Responsabilização do entrevistador, porque você chamou essa pessoa pra dizer isso, né? Ou não? Pois é. É isso. E eu tô respondendo o processo aqui no canal por isso. O cara falou isso. O cara falou e eu nem, nem foi provocação minha, eu nem alimentei nada. Aí o camarada lá botou na justiça e botou o canal junto. Pois é. Aí vai vir um juiz lá que vai, que vai dar uma carretada. Mandar tomar seus 300 mil. E vai falar, e vai falar pro canal o seguinte, você ou paga, ou pagou a multa de 50 mil. Não, rapaz, tem um... Eu tenho que botar qualquer moneda que eu tiver em Bitcoin correndo, porque já já chegou um papel falando, ó, se esse canal não sair do ar, 50 mil diários, o que eu faço? Não tem pra pagar? Vai ter que abrir outro canal. Vai ter que abrir outro canal. E começar tudo de novo. Pois é. Tem um colega meu, Felipe Lordelo, que postou na internet que o cara fez uma merda lá. Diz que o juiz fez uma merda. Diz que isso é uma merda, não sei o quê. E não criticou nem o cara. Criticou o ato do cara. Teve que pagar 50 mil reais. Denando Moraes. Imagina com o advogado, com a porra toda, né? Aí tu pega, o cara provavelmente pode até ter feito, mas o fato de você falar o que ele fez, você ainda tem que pagar pra ele. Cara, que mundo imoral é esse? Que loucura é essa, mano? Não, quero dizer, que merda que esse cara fez? O cara é juiz. Aí o cara meteu bronca, disse, não, dando moral, me desmoralizou. Falei, que loucura, né? Pelo amor de Deus. É isso, Glauber. Eu lamento que muitas coisas que eu tenha dito aqui e tenho incomodado o seu público são pessoas que eu... São meus colegas de trabalho, né? Os praças, os oficiais, os agentes de segurança do país, seja lá o que for, como é que chama? Guarda municipal, agente, como é polícia penal como você, seja lá o que for. Essas pessoas, elas são as pessoas que estão mais expostas à realidade nua e crua dos fatos. Se você é policial no Brasil, você sabe que se trata de um estado de exceção. Não é possível que alguém que seja policial no Brasil meses não entenda que a regra é a ilegalidade, né? Pelo amor de Deus, né? É. É isso. Essas pessoas precisam de receber essa mensagem. Inclusive, um pouco antes da guerra na Ucrânia, houve uma obrigatoriedade de todos os servidores públicos declararem Bitcoin, dizer quanto tinham de Bitcoin. E as categorias que mais tinham Bitcoin eram os militares, os policiais e os políticos. Porque eram as pessoas que estavam vendo que ia dar merda, né? Isso ou não? Que tinham contato com o negócio, que estavam vendo que ia dar merda, né? Isso ou não? Sim. Agora, lá, acho que era 20% dos políticos alegavam ter Bitcoin. E se 20% diziam que tinham, você acha que quantos tinham, na verdade? É, é verdade. Poucos caras ficam igual a você mostrando, ó, 5 milhões de satoshi, 1 milhão, não sei o quê, não é isso ou não? Hein? Verdade. É, porque ainda é uma besteira, mas você parece assim, ó, não é isso? É, basta o seu aí, Renato. O quê? Basta o seu aí. Não, isso é porque a Lightning, esse tipo de aplicativo, não é pra valores grandes. É pra mexaria mesmo. Isso aí é pra estimular o cara a botar centavo, não sei o quê lá, e no agregado ter 80, 100 dólares, não é isso ou não? Sim. Sim. Existem outras camadas de Bitcoin pra valores mais relevantes, que inclusive é mais seguro, que demora, porra, uma hora pra conseguir, ou 10 minutos, pelo menos, pra confirmar uma transação. Sim. O Bitcoin on-chain, o Bitcoin na rede principal, ele só registra coisas a cada 10 minutos, aí confirma infração de segundo, né? Sim, rápido. Inclusive, já caiu mais. Mandem mais, olha só. É bem-vindo, é bem-vindo. Ó, tá bem aqui, ó, ó, esse QR Code aqui. E eu só coloquei isso, cara, porque o Renato falou comigo, eu achei muito bacana, e eu sei que o público tá aí, dá valor pra isso. Então tem esse outro QR Code que tá aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, isso, por aí. E que aí, bota lá, vamos lá, moedinha. E é tipo assim, é 0,01 centavo. É isso. O PagSeguro te paga 10 reais por indicação, se você quiser botar um código de indicação aí, também você ganha um dinheirão, que é outro lugar que você pode botar isso e transformar em dinheiro. E a BIPA te paga 35 reais por indicação. Também é outra empresa que você pode fechar e botar um código de indicação nos próximos programas aí. São lugares que você vai mandar isso e transformar isso em real em sua conta. Ô, Renato, eu falei pra você, cara, tu brincou comigo. O que que eu vou fazer aí, rapaz? Se você quiser, eu compro na sua mão aí metade do preço que é agora. Eu me dou agora, não é isso? É, né? Eu me dou agora em dinheiro, metade do que tiver aí em real. Quer? Não, pô, não quer. Você quer todo, não é isso ou não? E eu tô aqui nesse podcast e eu não vou aprender nada, pô. Eu vou ser aquele cara que tá preocupado com o prazer momentâneo. Eu ofereci no meu carro 10% de desconto se o cara me pagasse em Bitcoin. O cara disse que era complicado demais, que eu prefiro pagar em real. Pagar 10% mais no carro. É, moleque? Complicado demais? É, não. Cadê a complicação? É isso, mas... Não, mas você tá recebendo. Ele tinha que infigiar dinheiro pra alguma corretora e tal. O risco, ele achou que podia ser golpe, não é isso?